Música Estava aguardando esse momento o ano inteiro e chegou. Estipular é que realmente é muito complicado. Aqui ele é obrigado a estudar. Fica aí, fica. Se o teu filho chega em casa e diz que quer ser professor, ele fala, pelo amor de Deus, não faça isso, você vai passar fome. Você não dá aula, você vende aula. Eu queria fazer direito ambiental, ver se eu consigo resolver alguma coisa. Vou fazer serviço social. Vi no direito tudo o que eu queria fazer. Quero fazer artes visuais. Medicina, medicina. Eu escolhi engenharia. E acredito que vai gostar. Eu não sei se vai ser exatamente isso. É, é esse o curso que eu quero fazer. Eu quero uma boa faculdade, isso não tem dúvida. O primeiro passo é você valorizar o professor. O que eu queria, o que eu sempre queria, era conquistar a minha autotopia. O que eu queria, o que eu sempre quis, era ser dono do meu nariz. Os pais são todos iguais. Prendem os seus filhos na jaula. Os professores com seus lábios depois te prendem. Um sombra de dúvida. Só o conhecimento vai mudar a história desse país. A rapazada vai achar que a gente não trabalha, né?